No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quais são os meus produtos queridinhos do momento Mas antes de vocês conferirem a lista completa que eu sei que vocês adoram Se você tá chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, inscreva-se no canal E se você já é de casa, não deixa de clicar no sininho pra saber quando tem vídeo novo aqui no canal Bora pra lista? Vou começar fazendo igual eu fazia nos mais usados, vocês lembram? Cabelo, pele e maquiagem, tá? Beleza? Os meus produtos de cabelo queridinhos do momento são Eita, Brasília, tem que pegar os produtos, a Tia A máscara de proteína com lanolina da Relain Cosméticos Essa linha foi desenvolvida pela terapeuta capilar Renata Fraga Que eu adoro e já sigo os conselhos dela Que dão super certo desde o ano passado E essa máscara é uma máscara pra fortalecer E tem a lanolina que também dá uma emoliência ao cabelo Você dorme com ela e no dia seguinte eu lavo o cabelo normalmente O resultado, ó, é esse cabelo aqui, ó Macio, sem frio, sedoso, porque eu dormi com ela no dia anterior a gravar esse vídeo Então é esse o resultado Cabelo macio, sem pesar, levinho e sedoso Adoro! Fica lindo, super recomendo Os próximos produtos de cabelo que eu tô amando São os produtos capilares da Eudora Eu não conhecia ainda de ter usado, né? Já conhecia de ter visto e ouvido falar das linhas de produtos pra cabelo Da Eudora Acabei comprando alguns e me apaixonei Quem me acompanha lá no Instagram já deve saber disso As minhas linhas favoritas da Eudora são Essa Nutri Diamond aqui que traz nutrição pro cabelo Especialmente esse pré-xampu esfoliante Sabe aquele esfoliante facial que tem aqueles grânulos fininhos? É o que acontece com esse shampoo aqui Ele tem grânulos fininhos que esfoliam o seu couro cabeludo E couro cabeludo limpo é sinal de cabelo mais nutrido De nutrientes penetrando melhor no seu cabelo E couro cabeludo limpo é sinal de cabelos crescendo mais forte Saudáveis, com mais brilho e mais ação Dos produtos que você tá usando daqui do meio pras compras E outra linha que virou minha queridinha Dentre todas as outras da Eudora É a linha Rejuvenesce Essa linha aqui, na verdade Tá representada aqui só pelo Livin Mas eu tô usando shampoo, condicionador e Livin Tô amando Dá um pulinho lá no meu Instagram Que eu tenho a lista de todos os produtos E tudo que eu achei desses produtos que eu tô testando Os produtos de pele que eu tô amando usar são Sabonete da linha Sepium da Bioderma Sabonete maravilhoso pra peles oleosas e sensíveis Limpa, sem ressecar Tanto que, ó, o tamanho do vídeo que eu comprei Também da mesma linha A água micelar Tira a maquiagem, tonifica Purifica a pele Pode ser usada na área dos olhos Não arde, não incomoda Super top pra quem tem pele oleosa e sensível Esse aqui eu uso já faz anos É o Serum de Ácido Hialurônico Da The Herbs Que tem pra vender na Sasa Esse Serum é concentrado de ácido hialurônico E ele repõe a umidade natural da pele Não vivo sem esse Serum Sem contar que esses Serums aqui no Brasil Custam em torno de 100, 150 reais E esse aqui custa em torno de 9 dólares Na loja oriental Sasa.com Os dois produtinhos que eu vou mostrar agora de pele São da mesma marca É Embryolisse Que é uma marca famosa por esse creminho aqui, ó Que é um hidratante Tudo em um Ele serve pra tirar a maquiagem Serve pra hidratar a pele Serve pra acalmar a pele sensibilizada Serve pra tudo, gente E a minha função preferida dele É pra tirar a maquiagem Sim, pra tirar a maquiagem Naqueles dias de preguiça, sabe quando você tá com muita preguiça Ai meu Deus, tirar a maquiagem Eu passo esse creminho Tiro a maquiagem com uma toalhinha daquelas de tecido Tipo Makeup Reaser A maquiagem sai toda E de quebra a minha pele ainda fica tratada Porque ele é um super hidratante Ele é maravilhoso pra hidratar a pele Também em dias mais secos E pra ser usado antes da maquiagem Porque ele ajuda a fixar a maquiagem E eu tô amando também dessa marca O stickzinho anti-olheiras Pra ser usado antes da maquiagem Ele é um stickzinho com o efeito bem geladinho Sem cor Você aplica na área dos olhos Especialmente antes da maquiagem Se você também tiver com o olho inchado Olheira Aquela aparência cansada Ele também é ótimo Porque ele alisa a pele Dá uma disfarçada na aparência das olheiras Ele não tem cor de corretivo É um disfarce ótico E também porque ele tem ingredientes pra isso E fora que ele é maravilhoso Quando você passa ele antes da maquiagem A maquiagem não vinca Top E entrando no site da Embriolice Usando o código ONORATO Você tem 15% de desconto Em todos os produtos da marca Patrocinado pela minha amiga editora Tânia Norato Maravilhosa Que conseguiu esse desconto pra gente Sem interesse Excuso Porque nós somos blogueiras raras E que tem sido o meu salvador da pele No último ano É o ácido azelaico Azelã Que foi indicado pela minha dermatologista E trata acne adulta Rosácea Oleosidade excessiva Então assim Maravilhoso Uso todos os dias E a qualidade da minha pele Depois de usar esse produto Melhorou 100% Assim não recomendo vocês irem lá E comprar sem antes consultar Seu dermatologista Mas pra quem tá em dúvida Seu dermatologista já te indicou Vai na fé Porque pra mim super adiantou E a qualidade da minha pele melhorou Demais no último ano Por causa do azelã Os produtos de maquiagem Que eu tô amando É esse misto de hidratante Tratamento Pra imers chamado Lágrimas mágicas Da Face Beautiful Esse aqui é na versão premium Ele é melhor que aquele da versão rosinha Porque ele além de deixar a pele bonita E preparada pra maquiagem Ele também tem antioxidante E dá uma sensaçãozinha De pele mais lisa Então Pra galera do Mais de 30 Top E é baratinho Viu gente Custa entre 10, 20 Depende da loja Eu já vi até vender O 40 reais Mas o preço médio É entre 20 e 40 reais Amo Amo esse unicórniozinho O cheiro É uma delícia E outro produto Que eu tô amando É o primer 3 em 1 Da linha Hangover Da Too Faced Esse primer aqui é enriquecido Com água de coco E probióticos Que deixam a pele mais lisinha Mais bonita Mais vissosa Pra receber a maquiagem É mais apropriado Pra peles maduras E peles que não são tão oleosas Ele faz milagre Antes, durante E depois da maquiagem Sabe aquela cara de pó Que as vezes a gente Que tem mais de 30 Fica Fica aquilo marcado Ele evita que isso aconteça E ainda fixa a maquiagem Maravilhoso Esse vidrinho aqui Que eu tô mostrando pra vocês Não tem nada É só figuração Já até comprei o grande dele Aqui no Brasil Ele tem essa versão E uma versão maior Então Essa aqui é a versão menorzinha Recomendo comprar de bujão Se pudesse Comprar de litro Porque ele é maravilhoso E tem um cheirinho De água de coco Maravilhoso Recomendadíssimo mesmo Da linha Born This Way Da Too Faced Não Não tô sendo patrocinada Pela Too Faced Tá Porque eu experimentei De produtos E esses que eu tô mostrando aqui Realmente são top Tô amando o pó Da linha Born This Way Que é um pó finalizador Só que ele não é branquinho Como os outros pós Ele é levemente amarelado E ele tem um brilho Muito discreto Que deixa a pele Com uma aparência Vissosa Sem aquela cara de pó Sela a maquiagem Maravilhosamente bem Inclusive A área do corretivo O que mais que ele faz? Ele é lindo Ele é cheiroso E ele tem um coraçãozinho Dentro dele Então tem sido Meu pó finalizador Preferido Porque ele não deixa A cara muito seca Especialmente Eu que moro em Brasília Que na época da seca É tenso pra usar pó Da mesma linha Também tô amando O corretivo Bem Eu mostrei todos esses produtos Naquele vídeo Onde eu faço maquiagem Usando os produtos Da She Face Então vocês podem ver Ele em ação Esse corretivo Enriquecido com ácido hialurônico O pó que eu mostrei Pra vocês também O que o ácido hialurônico faz? Lembra aqui do amiguinho Que eu mostrei pra vocês Anteriormente Ele mantém a hidratação natural da pele Então ele não só é um corretivo Como também é tratamento maravilhoso Pra todas as idades E especialmente pra quem já passou do stream Cobre, ilumina Dá um aspecto lindo Especialmente em fotos Não estoura em flash O pózinho também não estoura no flash Nem na gravação Então você pode tirar a sua selfie tranquila Que você não vai ter surpresa desagradável E de quebra trata, né? Então, sim Amando apaixonada Lá nos Estados Unidos Eles já lançaram uma outra versão Até numa embalagem grandona Que eu tô louca pra testar E assim que eu testar Eu venho contar aqui pra vocês E também tô amando Quem me acompanha aqui no Instagram Sabe que eu sou a louca do iluminador Eu tenho um monte de iluminador E fui me dar conta disso outro dia Mas esse aqui Entrou na lista Assim Dos favoritíssimos mesmo Que é o HD Da Make Up For Ever Esse aqui é o na cor 40 Ele é maravilhoso Porque ele tem um iluminado sutil Sabe? Ele não tem aquele iluminado Exagerado Então você pode usar ele por baixo da base Pra dar aquele glow que vem de dentro Pode usar ele depois da maquiagem Pode usar ele como sombra E assim É um efeito natural Um glow natural Sem muito exagero Sutil Pode misturar na sua base Também que ele fica perfeito Especialmente aquelas bases mais sequinhas Se você quer dar uma luminosidade Maravilhoso Top Barato não é Tá? Mas vale cada centavo Esse aqui que eu mostrei É o na cor 40 Que é a cor média deles Tem mais dois outros tons Um mais clarinho E um mais dourado E o que eu tô amando usar esse ano Com certeza é o meu hit de 2018 São sombras em tons de terra Nas variações de marrom Laranja Rose gold, né? Que é aquele rosê Não interessa, gente Tô apegada nesse tom de sombras Essa paleta aqui é da Mais Maidosa Eu tô mostrando ela Porque eles têm opções de cores Tons de terra Maravilhosos E excelente custo-benefício Então Mega, mega, mega pegada Esses produtinhos lindos de viver Mas também Pra quem tá com grana Tem a Naked Heat Que segue o mesmo esquema E ó Tá chovendo Todas as marcas estão lançando Produtos assim Caros, baratos Então escolha se ele se joga Porque maquinhagens em tom de laranja E terracota São tendência Que vieram pra ficar Até quando ela vai ficar Nós vamos saber Mas vieram pra ficar Esse ó Tá ficando Se alguém proibir A gente tem 300 sobrancelhas Vai continuar usando Porque a gente tem amor ou dinheiro E que mora no meu coração E que já tô indo Pro segundo Ou pro terceiro É o fixador de sobrancelhas Clarita Da quem disse Sabe aqueles fixadores de sobrancelha da Benefit Esse aqui ó Não deixa nada ADB Tem uma escovinha excelente de aplicar Deixa a sobrancelha o dia todo no lugar E o precinho Em torno de 30 reais Super compensa Pra quem quer uma opção Pros da Benefit Amo Amo mesmo Uso todos os dias Em todas as maquiagens Tô amando E tem vídeo sobre eles Aqui no canal Os pincéis da Dye Makeup Eu trouxe só esses dois Mas eu tenho um monte deles Tá É só conferir lá no vídeo Esses pincéis Têm um custo-benefício Em torno de 30 40 Até 70 reais Qualidade profissional E digo a vocês Disse lá no vídeo Dos pincéis da Dye Makeup Se existisse pincel da Dye Antes Não teria comprado os MAC Porque ó Não deixam nada ADB E ainda falando Em pincel O último produto Que tá morando No meu coração É o pincel Hula Da Benefit Tanto que não adianta Nem eu lavar Porque ele vai ficar sujo Então aqui é vida real O pincel está sujo Porque eu usei Então eu amo Esse pincel Tô amando Ele aplica o blush Na medida certa No lugar certo Ó Tá aplicado como um Hula Da Benefit Não é um pincel barato Em torno de 120 130 reais Mas eu acho que vale Super a pena As cerdas são super macias Dá pra aplicar Bronzer Dá pra aplicar Fazer contorno Dá pra aplicar Seu blush favorito Top Então se você tiver Uma graninha extra Ou quiser pedir um presente Pra alguém Excelente opção Esse é o Hula Da Benefit Então Esses são os meus produtos Queridinhos do momento Não deixem de acompanhar Também o meu site Claumelo.com Onde eu tenho Quase 10 anos de vá Com várias resenhas Dicas e sugestões Pra vocês E Não deixem de me seguir No Instagram Que tem novidade Por lá Todo dia Tem stories Volta e meia Tem live Então o Instagram Tá bombando Não deixem de me acompanhar lá Um beijo E até o próximo vídeo